A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Marcelo Rebelo de Sousa reparte o seu tempo por inúmeras atividades O que faz com que os seus amigos reclamem a falta da sua presença Não alheios a esta realidade, um grupo de amigos do professor Juntou-se para lhe organizar uma festa surpresa no dia do seu aniversário Todos acorreram ao local, mas nem assim o professor parou Escassos minutos depois de chegar, Marcelo dá autógrafos E antes de sair, explica-nos a sua agenda para o resto da noite Eu passei aqui para ver os amigos, mas ainda vou ter imensas coisas de fazer Vou ter de ler 28 livros, depois tenho mil exames para corrigir Ainda vou nadar em bruços até ao bugio Que data do século... século XVIII Por isso eu vou tentar sair de firinho com uma boa desculpa Com licença, com licença da Chimeira WC Que eu estou apertadinho Eu vou só ali, já venho, com licença Mas seria possível não reparar? Ora bem, o professor Marcelo Rebelo de Sousa Tem muito pouca consideração pelos seus amigos Eu vim a esta festa depois de três horas para parar o meu automóvel E ele já se foi embora Foi o olho, aliás, do professor Marcelo Rebelo de Sousa E... Maltuna Antes das nossas frequências Já ele era assim, na faculdade de direito nunca o encontrávamos Não havia aula de dúvidas para ninguém Nem havia revisões sobre a matéria dada Havia uma certeza apenas O professor Marcelo era mais difícil de encontrar do que o Ollie E olha que eu nunca fui capaz de encontrar o Ollie Na época ele estava aqui a passar Eu ainda o chamei Depois vi-o ali E a seguir a colar Portanto é uma velha... uma velha raposa Mas é na Assembleia que Odete sempre se sentiu como peixe na água Sempre pronta a travar batalhas Fica para a história aquela levada a cabo com a ex-colega de bancada Zeta Seabra Eu olho para a doutora Odete Santos E não posso deixar de me interrogar e partilhar aqui esta dúvida Porquê que a doutora Odete Santos Durante cada período legislativo Nos apresenta aqui no seu cabelo a paleta de cores das tintas cine Porquê que nos sujeita a isso? Hã? O que é que ela está a dizer? Eu não estou a ouvir bem Isto deve ser da cera, com certeza Onde é que estão as minhas cotonetes, Pinoca? Hã? Sinceramente Em respeito pela delicadeza dos nossos olhos Em respeito pela Dona Lúcia Piloto Pelo drama Porque passam as pessoas que são carecas E não têm dinheiro para comprar um capacinho Ou uma baruca Ao menos que escolha outra cor Que não periga as nossas vistas Porquê que a senhora não para com isso? Porquê que o ministro da saúde não está aqui a assistir este debate? E não nos vai explicar Que isto é um atentado à nossa saúde? Em que hospitais é que vamos tratar dos olhos? Quem é que diz a esta senhora que as cores que usa no cabelo são tão violentas? Hã? 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 Não me chateie a cabeça Este não estraga o penteado Esta é do quintal, esta é do PCP Ai, é esta, é esta Ora bem Ai, rasparta o degrau Dois dos grandes amores de Odete são os seus cães, o foice e o martelo Está quieto, ó foice, quieto, pronto Ela está muito aburrecida porque o martelo não está Foi morder as pernas a uns capitalistas Este foi o humor incomodo Eu vinha sem vacinas e fugiu da polícia, coitadinha, pronto